O Ministério Público Federal defende a necessidade de alterar as leis a fim de garantir mais agilidade no julgamento de processos de improbidade administrativa. As propostas para combater a morosidade do sistema judiciário fazem parte do pacote anticorrupção que contém 20 antiprojetos de lei divididos em 10 eixos principais. Essas sugestões serão enviadas ao Congresso Nacional como projeto de iniciativa popular. Neste capítulo, vamos conhecer as propostas que buscam dar celeridade ao julgamento de ações. De acordo com o MPF, uma das distorções do sistema é a duplicação da fase inicial. Pela legislação, o réu deve ser intimado uma vez para se manifestar sobre a ação. E quando o processo é aberto, ele é notificado novamente para contestar as acusações. Esse procedimento pode levar anos. Por isso, uma proposta é eliminar uma dessas fases. Outro antiprojeto de lei prevê a criação de varas, câmaras e turmas especializadas para julgar os processos de improbidade. Além disso, o MPF sugere a regulamentação dos acordos de leniência. Segundo o subprocurador-geral da República e coordenador da Câmara de Combate à Corrupção do MPF, Nicolau Dino, o conjunto de propostas é importante para acabar com a morosidade no judiciário. Toda a otimização e a sistematização melhor do processo vai implicar maior celeridade. E, portanto, vai implicar a capacidade maior do judiciário em oferecer as respostas referentes aos casos que ali chegam. De acordo com o presidente da Associação dos Juízes Federais, Antônio César Bochenek, as ações de improbidade são importantes para enfrentar a corrupção. E aprimorar o trâmite beneficia a sociedade. Essas ações, em regras, são muito complexas, dadas ao número de provas, fatos e conectividade e inter-relação entre tudo aquilo que se apura. Então, há uma dificuldade maior, um tempo maior, para que possam ser apreciadas todas essas questões para a solução final. Claro que medidas específicas, como a JUF pretende em breve defender, como a criação de varas especializadas em ações de improbidade administrativa, assim como foram feitas nas varas e lavais de dinheiro, são importantes, pois darão um dinamismo melhor com resultados melhores. A meta do Ministério Público Federal é conseguir o apoio de um milhão e meio de brasileiros até o primeiro semestre do ano. Em seguida, as propostas serão enviadas ao Congresso Nacional. Para apoiar a iniciativa, acesse o site www.desmedidas.mpf.mp.br. Depois, imprima a ficha de assinatura. Esse documento deve ser levado assinado a uma sede do MPF. Agência Rádio Web, de Brasília, Larissa Mantova.